Este programa tem o patrocínio da Cofidis. Estou indo para a Cofidis. Vai, vai, vai! Parece que precisa de uma boleia. Disse de água quente. Aí já não posso ajudar, mas ao menos o carro tem bancos aquecidos e ar-condicionado. Vamos embora. O meu nome é Fidal. José Fidal. O meu nome é 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 Fidal. Fidal é Fidal. O meu nome 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 é Fidal. Temos de recuperar os microfilmes antes da estreia do novo filme de James Bond. O MI6 conta convosco. Tem exatamente duas horas para completar a vossa missão. Mãe Penning, convoco-me já os agentes K7. Agentes K7. A vossa missão é sabotar e, se necessário, liquidar os agentes Zé. Mas atenção. Tem de os primeiros deixar recuperar os microfilmes. É, temos um problema. A agente Sara fugiu com o José Fidal. Sim, a agente Sara raptou o José Fidal. Fidal quando tentávamos liquidar. O que é que a defraçamos em relação à Sara? Isto não é o Kill Bill. Eu confio na agente Sara. Vocês, limitem-se a fazer o vosso trabalho. Ai, tinhas muito mais piada quando cortavas fiado. Fidalgo, José Fidalgo. Qual é que é o teu bonte preferido? O teu agente 007. O que é que é o seu agente? Alguns anos têm esse de por acaso têm escolhido. De acordo com as épocas em que lançamos os filmes e as tendências e eu acho que o Daniel Gregg, sobre esse ponto de vista, é perfeito nos dias de hoje porque dá-lhe uma certa... É, é o teu preferido. Dá-lhe uma realidade que leva com que as pessoas acreditem no que estão a ver. Tu servias para James Bond. Tens de ter, vá, entre 30 e poucos e 40 anos, certo? Tens de ser um cavalheiro, um sedutor, viril. Achas que eras um bom James Bond? Eu não te vou dizer que... Não queres para ser presunçoso, mas querias muito. Não queres ser presunçoso, eu gostava, pelo menos gostava de não se meter a um teste, mas acho que isso faz parte do imaginário de qualquer homem, não é? De qualquer ator, de qualquer ator. É um objetivo a alcançar, não é? Para qualquer homem, é um sonho. Como ator já tiveste de fazer muitas cenas de perseguição? Já, graças a Deus, já fiz estas cenas com o meu estudo. Graças a Deus porque isso te diverte, claro. Tive bastante a fazer perseguições, tiros, saltos. E para ti são fáceis de fazer? Não, são todas difíceis, mas o entusiasmo é esse. E achas que até um agente duplo se deixa enganar por uma bela mulher? Vocês são terríveis, não é? Nós somos mais humanos do que o homem, é mais humano do que a mulher. Logo à partida, a mulher torna-se uma agente implacável, porque consegue esconder as suas emoções e tornar-se fria de um momento para o outro. Não tem qualquer tipo de remorso sobre o que faz ou deixa de fazer. O homem não. O homem tem um sentimento de companhia de camarada. Vou considerar isso um elogio. Só podes. Mas antes de continuarmos a falar, eu preciso saber se estamos em segurança. Estás a esconder? Calma. Tenho uma surpresa para ti, são só uns óculos. Pronto, o smoking novo. Vá lá se gostas. São bem bonitos. Experimenta. Vão ficar bonitos com o teu smoking, de certeza. E ficam. Dá jeito com o sol restado, é? É isso e as moscas. Não são moscas. Isto são microcâmeras. Ah, exato. É isso. Tem que estar constantemente a ser vigiado. Bom, então a ideia é buscar os microfilmes, encontrar isso e pô-los a seguro. Bem, nas primeiras novelas escritas por Ian Fleming, o James Bond, não tinha um Aston Martin. Tinha outros carros, eventualmente até mais antigos. No entanto, quando isto passou para o cinema, a ideia foi tornar a ligação Bond-carro mais real. Os Aston Martin são carros muito especiais. São carros que, na altura do lançamento dos primeiros filmes do James Bond, estavam a crescer. A marca estava a reafirmar. Tinha um diretor do ano, um proprietário muito dinâmico, David Brown, daí os DBs. Em meados de 2006, aparece este DB9, V12, 6 litros, 500 cavalos. Ora bem, as coordenadas apontam para aqui. Portanto, isto vai se dar muito em breve. Vai correr tudo bem, só pode. Vai correr tudo bem, só pode. Vai correr tudo bem, só pode. A Aston Martin é a marca que mais se identifica com o agente secreto 007, por ser aquela que mais vezes se associou às aventuras de James Bond, sobretudo através do modelo DP5. Este Clássico surgiu em Goldfinger, Operação Relâmpago, Amanhã Nunca Morre, Casino Royale e agora no novo episódio, Skyfall. Em Ao Serviço de Sua Majestade, James Bond conta com o Aston Martin de TBS. Regressando ao volante, deu o Aston Martin em risco imediato com o V8 Vantage Volante. O Aston Martin volta a ser o carro oficial do Bond em Morre noutro dia com o Vanquish V12, seguindo-se Casino Royale e Quantum of Solace. Regressando ao volante, zal going tommas. O que é isso? Hoje agora começa a sua relação com o 007 em Dine of the Day, quando começa o carro do vilão, um XKPR verde cheio de rockets, episódio em que também marca o regresso a Aston Martin. Isso tem tudo a ver com o facto do Grupo Ford ter feito aqui um acordo com a produção e a partir daí passar a fornecer para além do Jaguar e Aston Martin também Land Rover. A partir daí o XJ tem marcado presença, quer no primeiro filme de Daniel Craig, neste caso o Casino Real, e que perdurou até agora o Skyfall. No caso do Skyfall, está-se essa nova geração do XJ. Neste caso não temos plafão para o XJ, mas temos assim o XF. Trata-se de um carro também executivo, um bocadinho nada mais pequeno, um bocadinho nada menos luxuoso, mas igualmente agradável. Trata-se de um motor 2.2 diesel, primeiro 4 cilindros que o XF tem, aliado a uma caixa automática de 8 velocidades. É um carro bastante económico, face aos anteriores V6 e tem o seu toquezinho desportivo. Bem, segundo o GPS, também mexe caram o destino. O GPS, também mexe caram o destino. A BMW Cruzes Monsaga 007, a partir do episódio Golden Eye, quando o agente secreto conduziu um BMW Z3. No episódio seguinte, Amanhã Nunca Morre, James Bond tem ao seu serviço um BMW 750 EL, que acaba a voar para dentro da vitrina de uma agência ideias no ato da sua devolução. A última aparição de um BMW nas mãos de James Bond foi em O Mundo Não Chega com o Z8. 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 Já temos as coordenadas, portanto, tudo a andar. É isso. E o carro que nos calhou na rifa para fazer esta missão é um 2 cavalos. É verdade. Um 2 cavalos que participou num filme do James Bond, não sei se sabes qual é. É o For Your Eyes Only. Quem é que sabe mais sobre o 2 cavalos? Acho que isso é fácil mesmo. Podes começar tu se quiseres. Sabes que a primeira grande exigência na história destes 2 cavalos era conseguir transportar dois agricultores e um saco de batatas de 50 quilos simultaneamente. Por acaso sei, por acaso já sabia essa. Mas um dos requisitos do caderno de encargos do 2 cavalos era que tinha de passar por um campo lavrado, com uma cesta de ovos, sem os partir. Ou seja, tem tudo a ver com a suspensão. Tinha de ter uma suspensão muito moderna e muito evoluída. E olha outros, alguns anos depois do primeiro 2 cavalos ter se ido para um mercado, isto nos anos 50, as listas de espera eram tão, tão grandes que chegavam aos 5 anos. O melhor mesmo é que os carros em segunda mão chegavam a ser mais carros do que os carros que tinham das fábricas, obviamente. Os novos. Porque, pronto, deviam ser logo comprados. Ou seja, tinham que mais carros. Fantástico. E já agora, foi produzido a partir de 1988, só começou a ter sucesso nos anos 50, onde virou, ou começou a virar, de certa forma, um ícone, e só parou de ser produzido em 1990. E os dois últimos anos foi produzido na fábrica portuguesa de Mangualte. O Tiago é um tipo de morreiro, mas para ser um Bond a sério, eu precisava mesmo era de uma Bond Girl. Ah, agora sim, sinto-me um Bond à sério. Hello, darling. My name is Thomas. John Thomas. What's yours? Hello, sou Thomas. My name is Barbara Christmas. Hello, Miss Christmas. And welcome. Tiago, estamos a ir na direcção certa? Sim, em sudoeste. Tudo está bem, sim. Sim, ok. Tiago, tenho certeza que é aqui? Claro. Tem de ser, a latitude bate certo, a longitude bate certo. Só pode ser aqui, meu. Pode ser que está aí. Ok. Vamos lá ver se está aí a mala. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O primeiro carro de Bond que deu origem à sua primeira fuga foi o Roadster Sunbeam Alpine. Tudo aconteceu no primeiro filme da saga em 1962. Como nenhuma marca de carros queria patrocinar o filme, no local da rodagem, na Jamaica, alugou-se Malpine para que Sean Connery pudesse despistar os maus da fita. Considerada uma das perseguições mais loucas e criativas da saga Bond, a fuga com o desportivo Lotus SPS-1 animou o filme em 1977 a gente irresistível. Para além das manobras incríveis e dos gadgets perfeitos para perturbar a ação dos maus da fita, o que mais impressionou no filme foi a capacidade do Lotus se transformar num verdadeiro submarino. A versão subaquática do Lotus está em exposição em Inglaterra e é uma das mais peculiares de toda a saga. Temos a missão cumprida, aparentemente, em grande estilo mesmo. O que está a missão cumprida, o que está a ver a transparência? A gente usa espelhos, aperta um cinto e metam a primeira, porque a sua vida é uma das mais peculiares de toda a saga. A segunda temporada do Ídolo do Volante já arrancou e estes são os três vídeos selecionados desta semana. Olá, eu sou a Catarina Faria, estou à procura de um carro. Hoje tenho aqui um Seat Ibiza, preciso da vossa ajuda. O design é bonito, vamos ver como é que ele me pode surpreender. Claro que a primeira coisa que eu reparo é no painel, até porque eu adoro ouvir rádio e o acesso parece ser fácil. A visibilidade também é muito boa e este é sem dúvida um carro que dá nas vistas pela beleza, pelo design, ótima condição, ótimo conforto e segurança máxima. Garantido, é esta a palavra que eu tenho para vocês. É este o carro que eu vou comprar e vou já tratar disso. Olá, o meu nome é Margarida Lúdia. Muito confortável. Estou pronta para esta nova viagem. Posso ver que a direção deste carro é bastante leve. Sim, fui extremamente à vontade de conduzir este carro. Fantástico. Estou a adorar este carro. Para mim ficava aqui o resto do dia. Adorei. Foi uma experiência fantástica. Olá, estamos aqui para testar este Seat Ibiza. Vamos dar uma voltinha para ver como é que ele se porta. Vamos lá então experimentar. Uma caixa fácil. O que podemos ouvir pelo barulho é um motor diesel. Quando abrandamos torna-se mais leve, o que é bom também para estacionamentos e inversões de mancha e outras coisas mais. As manobras tornam-se fáceis. Vamos voltar aqui ao ponto de partida para finalizar esta agradável viagem. Espero que tenham gostado tanto como eu. Se preferes a Catarina Faria, liga 760-304-207. Se preferes a Margarida Levy, liga 760-304-208. Se preferes o Duarte Matos, liga 760-304-209. Já sabes, liga e vota no teu preferido. Caso não o tenhas feito, ainda vais a tempo de enviar o teu minuto automobilístico de sucesso para idolevelante.arizonafilmes.com Boa sorte. E o vencedor desta semana é o Nuno Antunes. Parabéns, Nuno. O microfone. O microfone. Passa para cá um microfone. Calma, meninas, calma. Baixem as armas. A verdadeira missão deste volante ainda não vos foi revelada. Agente Fidal, o microfone, por favor. 007, reporting for duty. Where the hell have you been? Enjoying death. I only have one question. Why not stay dead? There's no shame in saying you've lost a step. I'm your new quartermaster. You must be joking. Also PPKs 9mm short. It's been coded to your palm print, so only you can fire it. Less of a random killing machine, more of a personal statement. Q. 007. I want to meet your employer. Be careful what you wish for. Mister. Bond. James Bond. I made a judgment call. There isn't much road left. Take the bloody shot. Como viram em Skyfall, James Bond encontra-se misteriosamente desaparecido. E a missão deste volante era encontrar o novo 007. Ele está encontrado. É o Fidal, José Fidal. E para a tua próxima missão temos um carro muito especial. Amani Peni, Waston Martin. E a missão? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.